O governador Raimundo Colombo está pedindo um apoio da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do CREA, do Tribunal de Contas, para ter a liberdade, a autorização para contratar a empresa que construiu a ponte Ercílio Luz em 4 anos na década de 20. O governador Colombo viaja no dia 11 agora de fevereiro para os Estados Unidos para visitar a empresa. Ele disse hoje que conversou com o proprietário da empresa e a empresa disse que é uma questão de honra recuperar a ponte, não é nem pelo dinheiro. Bom, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, mas eles têm todo o know-how, segundo o governador. E a encrenca aqui é a tal da dispensa de licitação, porque já foi feito o edital. E essa empresa, inclusive, participou da primeira licitação no edital de restauração da ponte, mas foi tanto rolo com advogado e tal no processo, que o edital tem isso, recorre daqui, recorre dali e tal, deu tanto rolo que ela acabou desistindo. Aí venceu a empresa que deu todo aquele rolo, você sabe. Tanto é que o governador, baseado em toda a documentação, rescindiu o contrato com a empresa que não conseguiu fazer a coisa avançar. E agora a ideia é que, como não deu certo pela lei 8666, o edital convencional, a ideia é com dispensa de licitação. Mas para isso, dispensa de licitação requer uma série de requisitos. Requisitos estes que, segundo a comissão de licitações da OAB e o Ministério Público no Tribunal de Contas, não seriam preenchidos. Mas o governador diz que juridicamente está bem basado para contratar, mesmo assim, a empresa que construiu a ponte para fazer o restauro sem licitação.